Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos continuar nosso treinamento. Então o nosso movimento de hoje é a queixada. Também vamos contar em 4 tempos, tá bom? Então vamos lá. O mestre Vande vai mostrar pra gente como é que é. Então puxou, 1, voltou, 2, 3, 4. De novo mestre, vai lá, 1, 2, 3, 4. A outra perna agora, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4. Agora uma vez cada perna, foi lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos exercitar esse movimento pessoal e dar o retorno pra gente.